independente do seu partido, a gente informa. Independente da sua posição política, a gente comunica. Independente da sua crença, a gente apresenta os fatos. Independente de quem você deseja que ganhe, a gente noticia. Informação de qualidade custa caro, mas vale muito para o brasileiro. Genial nas eleições. Olá, sejam bem-vindos ao Conversa com Zé Márcio, nosso encontro semanal com o economista chefe da Genial, José Márcio Camargo. Eu sou Juliana Andrade, jornalista aqui da casa e hoje dando sequência a série de episódios com membros das equipes econômicas dos presidenciáveis ou seus conselheiros, a gente recebe Nelson Marconi, que é economista, professor de administração pública e governo na FGV e conselheiro econômico de Ciro Gomes, pré-candidato à cadeira presidencial pelo PDT. Olá, Nelson, seja super bem-vindo e muito obrigada por aceitar nosso convite para essa conversa. Obrigado. Boa tarde, Juliana, boa tarde, Zé Márcio, boa tarde, Patrino, para me desculpar. É um prazer aqui poder conversar com vocês sobre os rumos do país. Maravilha, super obrigada. Bom, e para dar início a essa conversa, também estamos com ele, que dá nome aos nossos encontros de sexta-feira, aos nossos sextões. José Márcio Camargo, economista-chefe da Genial. Zé, como é que você está? E já aproveito para deixar a bola aí com vocês. Muito obrigado, Juliana. Muito obrigado, Nelson, por ter aceito o nosso convite. É um prazer enorme ter você aqui conosco, tá certo? A ideia é conversar um pouquinho sobre a economia brasileira e, obviamente, falar um pouco sobre o possível programa do candidato do presidenciável Ciro Gomes, né? Quer dizer, mas vamos começar a falar um pouquinho sobre a economia brasileira e depois a gente passa para essa questão mais eleitoral. Como é que você está vendo aí o cenário da economia brasileira para 2022? Qual é a sua expectativa aí para crescimento, inflação? Como é que você está vendo a situação nesse momento? Olha, eu acho que nós vamos ter um ano ruim ainda, né? Infelizmente, porque o país já estava crescendo pouco antes da pandemia, né? Eu acho que o governo reagiu parcialmente, né? Tinha que ter reagido mais. De certa forma, o Congresso ajudou aí o governo, reagindo às pandemias, mas depois que acabaram todos os auxílios e tal, a gente voltou com a mesma toada que estava antes. Então, a gente tem aí um crescimento baixo, porque não existe uma política de estímulo, acho que adequada ao crescimento do governo. Os agentes econômicos, em geral, olham para o cenário e veem que a economia tem uma estabilidade política, tem uma estabilidade econômica, ninguém sabe muito bem, né? Como que vai acontecer no próximo ano, então o investimento privado está muito retraído, né? O investimento público podia ter esse papel de retomar a economia, está no patamar muito baixo, né? As exportações, né? Elas têm oscilado muito, são exportações de, de, quase, basicamente commodities, também não gera esse dinamismo todo, né? Necessário para a economia brasileira, eu acho que são importantes, mas não gera um dinamismo tão grande, então a gente tem um motor, né? Está certo? Estimula o crescimento, mas soma isso, porque a gente tem ainda ainda um desemprego elevado, né? Aumentou relativamente a água do Rio de Janeiro e a Congresso, então, eu acho que a gente não tem uma, não tem como a gente ter uma recuperação significativa de crescimento, certo? Pelo lado da inflação, a gente tem logicamente uma inflação aí do lado da oferta, né? Muito forte, é uma, vamos dizer, com um aumento, né? Dos preços combustível, energia, alimentos, taxa de câmbio e tal, tudo isso ajudando, a inflação mundial, logicamente, também está subindo, ajudando isso, né? E a gente está, na verdade, tentando controlar isso via, né? Demanda, né? Está certo? Fazer impacto da taxa de juros, que é indireta, está certo? Vai impactar no fundo da inflação de serviços, mas eu acho que vai ter um impacto muito baixo, essa, essa, essa estratégia muito baixa para os preços. Então, a inflação está cadente, né? A gente vê, assim, lá no curto prazo, as taxas mensais estão declinantes, né? Nesses últimos meses, né? Ainda que os alimentos estão subindo de novo agora, como já está declinante, e no acordo com os meses está estável, então ela deve cair um pouco, né? Pode ser que caia, mas ela não vai cair de forma significativa, mas vamos chegar lá no final de 2022, com uma estátua de inflação, eu acho. É, quer dizer, na verdade, essa questão da inflação, quer dizer, uma coisa que a minha sensação é que a gente está aparentemente passando por uma transição, né? Quer dizer, nós tivemos uma enorme aceleração inflacionária aí de 2020 até 2021, final de 2021, e nos últimos três meses a gente tem tido uma desaceleração leve, é verdade, mas três meses de desaceleração são três meses de desaceleração. Provavelmente a gente vai ter um aumento da taxa de inflação em fevereiro, mas, quer dizer, uma coisa que eu acho que é interessante é que a gente está tendo uma valorização cambial importante nesse momento, né? Quer dizer, em 2022, nós tivemos mais de 10% de valorização nesses últimos 45 dias, o que provavelmente, se persistir nessa trajetória, pode afetar preço de comodity, preço de comodity, de modo geral, em reais, e afetar comerciáveis de modo geral, né? O que ajuda no combate à inflação. A pergunta, na verdade, é, você acha que essa valorização vai continuar ou você acha que isso é uma coisa transitória, como aconteceu o ano passado, vai voltar ali na frente? Olha, vai depender muito de como os Estados Unidos, por exemplo, apontarem na direção do comportamento da taxa de juros naquele mercado, né? Com qual a política monetária que eles vão adotar, né? Se eles, porventura, resolver realmente subir os juros, deixar isso muito claro que vão fazer isso, eu acho que a gente começa a depreciar de novo. De toda a frente, eu acho que esse é um fator determinante, né? Muito importante aí no cenário. E, logicamente, o cenário político vai ter um peso nisso, então, eu acho que, dado que você tem uma eleição aí esse ano, né? Não tem, não é um cenário, digamos, né? Que contribua para uma estabilidade da taxa de câmbio. A gente tem uma apreciação agora, que acontece no começo do ano, é bem característica, né? Essa apreciação, muitas vezes. Eu espero que ela não deprecie de novo a taxa de câmbio, realmente, né? Eu acho que a gente tem uma depreciação maior, acho ruim, e acho que uma apreciação significativa também eu acharia ruim. Eu acho que uma taxa de câmbio no caso dos 4,80, 5, estaria bom para a competitividade da nossa economia, né? A gente não perder essa depreciação, é importante, porque ela tem um custo, logicamente, mas também ela não deveria subir mais. Enfim, eu acho que o que vai determinar aí fortemente vai ser esse movimento externo, principalmente, né? Aí, o FED, o FED, o FED, o FED, o FED, resolver aí em relação ao futuro. Agora, Nelson, o que você acabou de falar aí do cenário político? Vou falar um pouquinho do cenário político, acho que vale a pena. Como é que você está vendo aí o cenário político, a evolução dessa eleição, quer dizer, do ponto de vista, no começo, puramente eleitoral? Você tem, quer dizer, como é que você está vendo o comportamento aí nas pesquisas dos eleitores, de modo geral, quer dizer, qual é a sua avaliação nesse estágio? Está um pouco longe ainda da eleição, mas como é que você está vendo o dia a dia desse processo? Olha, eu vou fazer um comentário aqui, só para você, assim, eu vou responder para a pergunta, eu vou começar com uma coisa que eu sinto, é esse processo eleitoral aqui, diferente do anterior, ele está muito mais antecipado, tá? A primeira coisa. Então, eu já trabalhei no programa de governo lá no Cine de 2018 e as coisas que começaram, tá certo? Lá para o meio de 2018 estão agora já pipocando e já estavam pipocando no ano passado. Então, a sociedade parece que está sentindo uma necessidade até de antecipar esse processo eleitoral, dado que vem acontecendo no país, né, tá certo? Em todos os problemas de gestão que a gente vem enfrentando. Agora, então, dito isso, né, quer dizer, que o processo está bem antecipado, eu acho que a gente tem aí uma polarização muito grande, né, tá certo? Quer dizer, primeiro teve uma série de erros no governo do PT e que levaram à eleição de Bolsonaro, né, ajudaram muito nesse Bolsonaro, e depois você tem um governo Bolsonaro errando muito e aí muita gente querendo voltar para aquela memória da época do PT, né, e como se existisse só isso, né, certo? Então, essa polarização é muito ruim e essa dicotomia, tá certo? Ou você tem aqui o Paulo Bolsonaro e outro Lula, eu acho os dois ruins, né, na verdade, então, eu acho isso, isso péssimo. E isso está aparecendo que a memória das pessoas falam, ah, mas o Bolsonaro não fez nada, então eu estou lembrando lá o que o Lula fez no passado. Só que eles esquecem também o que o Lula, outras coisas que o Lula fez no passado, outros erros, fala de certo, né. Então, nesse cenário, a gente entende que existe espaço para a nossa candidatura e mesmo outra candidatura que você já havia, crescer, né, tá certo? Quer dizer, nós temos um ano pela frente ainda, tem muito chão para rolar, a gente tem muito a discutir em termos de propostas e eu acho que vão ainda, logicamente, reaparecer várias coisas durante o processo eleitoral, é óbvio, né, os erros, os desmanos, tá certo? Tudo isso que a gente já sabe que aconteceu, né, nas gestões passadas e na gestão atual do Bolsonaro, que ainda acho que tem um quadro ainda para mudar e ir para frente, tem espaço para a gente ter aí uma outra alternativa e se, por mim, logicamente, eu quero que seja o Ciro aí que cresça nesse processo, né. Você acha que existe ainda um espaço para uma terceira via? Ainda tem muito tempo, muita coisa vai acontecer, você acha que apesar de estar, existe essa polarização aí já muito importante, né, aí entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula, existe ainda algum espaço para que uma terceira via cresça aí nesse, nesse buraco que está aí nesse meio. Na verdade, nas pesquisas de opinião, quer dizer, mais de cinquenta por cento dos eleitores, quando você pergunta quem você vai votar, mais de cinquenta por cento não tem voto, não tem candidato, né. Então, acho que isso um pouco sinaliza nessa direção, tá certo? E como é que você está vendo aí a capacidade do ex-presidente Ciro Gomes de entrar nessa trajetória, de ser a terceira via? É, a gente tem como, vamos dizer, o princípio básico, né, da nossa campanha é ter um programa bem consolidado, né, que as pessoas podem concordar, podem discordar do nosso programa, mas é o que todo mundo tem que admitir é que a gente traz as propostas, né, tá certo? E discute com a sociedade. E o Ciro, ele tem esse, essa, vamos dizer, essa característica, né, primeiro, então a hora que a campanha realmente começar, as pessoas quiserem saber o que vai ser feito daqui pra frente, né, a gente tem um quadro claro aí, eu acho que dá pra aproveitar isso. Ele tem, tá certo, uma outra grande vantagem, que foi gestor público, sempre que foi gestor público, foi muito bem sucedido e não tem nenhum processo, né, tá certo? Como a gente vê aí os outros candidatos que podem, né, causar problemas pra ele, o Ciro não tem nada, né, tá certo? Não tem telhado de vídeo, né, tá certo? As pessoas podem dizer que ele é sério, que ele discute, né, como tem falado, né, a rebeldia, a esperança, né, tá certo? Ele tem um destino, né, mas a gente tem programa e tem, né, telhado de, nosso telhado não é de vídeo, então isso aí vai ser uma grande oportunidade pra gente e a gente acha que quando realmente as pessoas começarem a olhar, começarem a dar mais atenção pra ele, porque hoje o que tá é na memória das pessoas, o que não lembra mais, tá? A hora de começar a aparecer as propostas e os debates, o Ciro começar a mostrar as inconsistenças, tal, já mostra, né, vai ficar mais claro que tudo, mas as propostas eu acho que tem um espaço aí pra gente ocupar. Como é que, como é que você definiria o programa do presidente Cébio, Ciro Gomes? Quais são os principais temas que vocês estão procurando tratar e como que vocês estão procurando tratar esses temas que vocês consideram os mais importantes? Bom, o primeiro tema mais importante de companhia nosso é a gente conseguir retomar uma trajetória de crescimento do país com estabilidade, lógico, e geração de empregos ou ocupações, né, tá certo? Mas ocupações de qualidade. Então a gente tem uma ênfase, uma preocupação muito grande de direcionar a nossa, todo o nosso programa pra conseguir melhorar o que a gente chama da estrutura produtiva do nosso país, né, tá certo? Ela se debilitou muito nos últimos 20 anos e a gente entende que essa mudança de volta, esse retorno pra um país que consiga produzir bens, serviços mais sofisticados, seja indústria, serviços, etc, vai ser, é muito importante. Do ponto de vista econômico, lógico, e com estabilidade, né? Então, o que a gente tiver que fazer aqui, a gente vai desenhar o que está desenhando, etc, pensando nessa orientação, nessa premissa do crescimento maior dos empregos. Lógico, e pra isso, algumas coisas são importantes inicialmente, né? Então, a gente fala de, então, logicamente, essa é a premissa geral, né? Mas quando a gente fala que a gente precisa fazer de início, a reforma primitária é uma coisa essencial, né? Certo? Então, a gente entende que essa é uma função, uma melhoria da situação fiscal que vem junto com a reforma primitária, né? É essencial pra gente ter uma perspectiva de médio e longo prazo, de dívida pública relativamente estável, né? Evitar uma apreciação do mundo da moeda, isso que o mundo fala do ponto de vista macroeconômico, né? E uma política de juros, combinado com tudo isso que nós estamos falando, é possível você ter uma política de juros mais baixa também, né? Por exemplo, você tem um tipo de unidade fiscal melhor, tal, tudo mais. Tem outros acertos aí, em termos de funcionamento do mercado financeiro, tal, financiamento com comissadas, tal, também, que a gente acha que deveria ser, na verdade, eu posso pensar remunerado, mas isso eu acho que é um detalhe, não sei se vale a pena a gente, né? Entrar aqui. Mas, enfim, de toda forma, a gente gostaria muito que a gente, quer dizer, a gente quer, acha que esse cenário macroeconômico deveria se substanciar dessa forma. E aí a gente tem um problema ali no teto de gastos, que a gente acha que o investimento deveria estar fora, a gente acha que tem que ter um teto de gastos, mas o investimento fora. Eu, particularmente, acho que deveria ter um fundo de investimento, e quando aumentasse a receita, a gente aumentasse esse fundo, e esse fundo fosse gasto ao longo do tempo, quer dizer, a lógica do investimento não poderia ser da lógica atual, né? Mas a gente manteria uma regra de, logicamente, de controle das despesas, mas mais corrigida pela inflação e pelo crescimento do PIB, né? Por ser das despesas correntes, né? Ao mesmo tempo, a gente precisa ter um programa social, eu acho, de redução, quer dizer, a gente tem vários, os nossos programas sociais hoje, boa parte deles, eles só atingem quem tenta ter assinado. Então, esse acho que é um desafio dos programas de governo hoje, também atingindo os programas, por exemplo, hoje é seguro-desemprego, previdência, abono salarial, uma série de coisas que só realmente vai chegar em quem tenta ter. Então, a gente precisa redesenhar esses programas, eu acho que é uma coisa importante, né? E, enfim, e fazer as políticas públicas que também a gente acha, né? Ciência, tecnologia, inovação, que são muito importantes. Sem falar na questão ambiental, né? Quer dizer, eu estou falando um monte de coisa para você, mas, assim, essa é a última, prometo, que eu vou falar nessa pergunta. A questão ambiental, ela entrou na pauta de uma forma que ela já deveria estar, logicamente, no passado, mas agora ela assumiu um protagonismo que não existia, que não tinha antes. Então, a gente, e a gente não vê que a questão ambiental é um contraponto ao crescimento, na verdade, é uma oportunidade para a gente crescer. Então, toda a política de desenvolvimento científico, tecnológico, política industrial, política que a gente tiver que fazer nesse sentido, né? E, logicamente, a preservação tocante tem que levar isso em conta. A questão da própria infraestrutura do país tem que ser uma infraestrutura ali, então. Então, essa é uma oportunidade. Certo. Agora, Nelson, você falou isso sobre a questão fiscal, quer dizer, o Brasil, isso é um... O calcanhar de Aquiles na economia brasileira, nesse momento, é exatamente essa questão fiscal. A gente tem uma dívida que é 80% do PIB, está certo? Tem uma enorme dificuldade de gerar superávit primários para reduzir essa dívida, isso gera uma enorme incerteza entre os investidores, quer dizer, e provavelmente uma parte dessa desvalorização cambial que nós vimos no ano passado está relacionada exatamente a essa questão do risco fiscal. Por outro lado, quer dizer, você está falando, você, quer dizer, o programa do Ciro está falando em tirar os investimentos do teto do gasto, né? Quer dizer, manter o teto do gasto, pelo que eu estou entendendo, mantém o teto do gasto para gastos correntes, mas retira os investimentos do teto do gasto. Isso significa que não vai ter nenhuma regra para investimentos, ou seja, que os investimentos vão estar livres para ser qualquer coisa, ou, quer dizer, como é que é exatamente esse arranjo aí de se manter o gasto corrente dentro do teto, reajustando pela inflação, enquanto que os investimentos estão fora do teto. Qual a regra para os investimentos? Essa que é a minha pergunta, na verdade. Bom, a regra seria a seguinte, a medida que você teria um crescimento desse fundo, imagina o seguinte, de recurso desse fundo, de investimento, à medida que a receita crescesse. Então, ele estaria, logicamente, a expansão desse fundo estaria vinculada ao aumento de receita. E eu, particularmente, isso não está acertado dentro da equipe ainda, nem consigo, então, eu vou com o melhor ponto de vista pessoal. Eu entendo que a gente deveria estruturar um fundo para investimentos, no qual o uso desses recursos extrapolasse o exercício anual. Então, que eu pudesse formar esse fundo à medida que a receita mudasse, mas que eu pudesse usar esse fundo não apenas nesse período anual em que eu tenho essa receita mais alta, mas, principalmente, eu pudesse usar nos outros períodos, como uma ação noticípica. Então, a gente entende que, logicamente, a primeira formação desse fundo está vinculada a isso, e, segundo, que uma regra que você falou, enquanto a gente está falando de despesa por vente, a gente queria corrigir pela inflação e pelo crescimento do PIB. Como se fosse uma regra de crescimento pelo PIB nominal, vamos dizer assim, está certo? De despesas correntes. É lógico que aí você fala, mas isso vai aumentar as despesas em relação ao que é hoje. Bom, mas o investimento está realmente muito contraído. A gente está vivendo uma situação que, assim, a infraestrutura está tanto social, como a infraestrutura do disco está depenada. A gente tem dificuldade em algum momento para financiar algumas despesas sociais, então, a gente acha que, realmente, essa regra do pé atual é muito rígida. Você tem que ter uma regra, e essa regra também vai te ajudar, vamos dizer, esse investimento vai te ajudar a retomar o crescimento, e aí, logicamente, você vai ter uma expansão depois das receitas. Eu entendo também que há espaço para a gente cortar ainda outras despesas, para fazer essa compensação. Então, a gente tem a questão tanto das isenções, dos subsídios, que a gente tem que fazer um corte grande aí, e eu acho, do meu ponto de vista, também entendo que a lógica orçamentária que a gente adora no Brasil é muito comum, porque toda despesa orçamentária está... Na verdade, a programação, não a despesa, a programação orçamentária é feita com base sempre no que foi o gasto do período nos períodos anteriores. Lógico que você não vai despresar, de forma nenhuma histórica, mas você, ao adotar esta lógica, você está premiando quem gasta mais. E há espaço aí para você adotar uma outra lógica que não seja essa de partir da premissa de que se gastou ano anterior ou que tem que gastar esse ano de novo na mesma coisa. Isso ajuda, do ponto de vista de custeio, do ponto de vista de insuficiência, lá mais. Tem alguma coisa de reforma administrativa que dá para fazer também. Principalmente mexer nesse diferencial de salários, nessa estrutura, hoje. Descubro, então, eu sei que você falou do TEC, mas eu estou falando da questão fiscal. Você vê, essa semana saíram várias matérias, na imprensa, falando das finalidades, salariais do governo e tal, o que mais. O problema ali... Bom, tem um problema que são os supersalários, logicamente, mas isso é uma coisa. Você tem que tratar, logicamente. Mas tem um outro problema que o governo federal, na época do primeiro governo Lula, achatou os salários. Eu era diretor. Ele aumentou o salário de ingresso e não podia aumentar o salário de final de carreira. Então, a carreira é preciosa. O salário de ingresso é muito alto. Então, você tem que alargar isso de novo. Essa é só uma coisa que eu estou falando, mas tem outras coisas que eu estou fazendo. Vamos lá. Não, então, tudo bem. Eu acho que a gente vai precisar de uma reforma administrativa. Pergunta, quer dizer, qual é o teor dessa reforma administrativa? Você tem aí várias questões, tais como a possibilidade de demitir o trabalhador no cenário público por desempenho, mau desempenho, está certo? Então, acho que esse tipo de coisa vai ser uma discussão superimportante aí no próximo governo. Ou até mesmo nesse. Já tem lá um projeto, não sei como é que vai ser. Então, acho que esse é um ponto importante. E, realmente, essa questão aí do salário de ingresso, o primeiro salário é muito alto mesmo, comparado com o setor privado, é muito impressionante. Então, acho que esse é um ponto também. E, quer dizer, gera muito pouco incentivo para que o cara queira progredir dentro da carreira do serviço público. Então, acho que esse é um ponto importante. Agora, como que vocês pretendem compatibilizar isso com a questão do equilíbrio fiscal? Quer dizer, a regra atual, que é o teto, que é reajustado pela inflação passada. Essa regra significa que, no longo prazo, se você não tiver uma aceleração da taxa de inflação permanente, no longo prazo, os gastos reais ficam basicamente constantes. O que você está dizendo é que vocês... E o objetivo disso, obviamente, é reduzir a relação dívida-PIB, sempre que a economia cresce. Se a economia cresce, aumenta a receita. Se você está no teto, você vai ter que usar esse aumento de receita ou para diminuir a carga tributária ou para diminuir dívida. Então, o objetivo é exatamente tornar a dívida sustentável, quer dizer, no longo prazo. O que vocês estão propondo, pelo que eu estou entendendo, é acrescentar ao reajuste do teto a taxa de crescimento do PIB. Quer dizer, nesse caso, quando você tem... A menos que a receita cresça mais do que o PIB, quer dizer, você vai estar sempre, na melhor das hipóteses, mantendo a dívida constante, está certo? Porque os gastos vão estar crescendo igual ao PIB nominal, está certo? Então, mais os gastos com investimento que vão estar fora da regra, pelo que eu estou entendendo. É isso mesmo ou eu estou entendendo errado? Não, então, você está entendendo certo. A única coisa que eu diria é a seguinte, quer dizer, a regra do teto atual, ela, na verdade, ela diminui, para mim, o objetivo dela é diminuir o tamanho da despesa em relação ao PIB. Isso. Você está diminuindo o tamanho do Estado. Nesse país que a gente tem, todos os problemas de infraestrutura, problemas de desigualdade que a gente tem e o que a gente está vendo que está acontecendo com as políticas públicas, eu acho que a gente não consegue reduzir o tamanho da despesa em relação ao PIB. Então, o que você, logicamente, colocando uma regra como essa, você está dizendo, a despesa em relação ao PIB vai ficar estável. Aí você fala, mas é a dívida pública. Se a gente pegar a evolução da dívida pública, ou aquela regrinha básica que diz, o que vai definir a dívida pública, vai ser o resultado primário, a taxa de crescimento e a taxa de juros. Então, a gente vai falar da taxa de juros aí também. Você tem duas coisas. Você tem o resultado primário que pode aparecer, está certo? Quer dizer, para aparecer o resultado primário, no caso, a receita tem que estar crescendo para e passo com o PIB, logicamente, está certo? Porque tem que estar diminuindo alguma outra despesa. Quer dizer, esse é o teto de crescimento da despesa. Não é que vai crescer o PIB mais a inflação, está certo? Esse é o teto de crescimento. Não quer dizer, não significa que vai crescer, se crescer todo ano nesse ritmo, que você falou que está certo, eu não vou ter, talvez, esperado de primário nunca, a não ser que a receita cresça absurdamente. Mas, pensando que essa regra é o teto, está certo? Eu vou ter investido fora, o que a gente estima é que a economia vai crescer com isso, está certo? Vai crescer, não só por causa da regra, mas, enfim, logicamente, nós estamos fazendo um programa que a gente acredita que vai levar a economia a crescer. e você vai ter uma despesa com juros menor também, e a despesa com juros também influencia nessa, logicamente, devolução da dívida pública. Então, se a gente olhar para aquela equação, há uma forma de você fazer isso. E aí, a gente tem que falar de despesa com juros também. Está certo? Ah, certo. Bom, deixa eu, vamos falar um pouquinho sobre política social, que eu acho que é super... É, não falar, eu digo, mas a gente tem que levar em consideração. isso que eu consigo. Não, claro. Não, tudo bem. Você falou, quer dizer, você tem toda razão, uma grande parte da política social brasileira está relacionada a trabalhador com carteira, quer dizer, aposentadoria, pensão, seguro-desemprego, abono, tudo é trabalhador com carteira assinada que tem acesso a essas coisas todas. O que o trabalhador que não tem carteira assinada tem acesso é agora o Auxílio Brasil, está certo? Então, o Bero Bolsa Família, que todas as pessoas com uma renda menor do que um determinado nível lá tem acesso, todas as famílias tem uma transferência de renda, um programa de transferência de renda para os mais pobres, quer dizer, é uma tentativa de diminuir a pobreza. O Brasil é um país que tem uma porcentagem de pobres muito grande, está certo? mas você já tem uma ideia de que tipo de reforma vocês estão pensando em fazer nesses programas, quer dizer, a gente teve um conjunto grande de reformas nos últimos anos, nós tivemos uma reforma da Previdência, está certo? Foi super importante, está diminuindo os gastos, está crescendo menos os gastos com Previdência, apesar do envelhecimento da população, que eu acho que esse é um ponto importante, mas não fizemos mais muita coisa, tivemos essa coisa do Auxílio Brasil, que foi uma mudança no programa Bolsa Família, mas não tivemos mais muita coisa nessa área de políticas sociais. O que vocês estão pensando em fazer nessa área de políticas sociais de tal forma tornar os programas menos, eu vou usar uma palavra que as pessoas não gostam, mas menos elitistas, ou seja, atendem muito mais aos 50% mais ricos da população do que aos 50% mais pobres? Bom, eu não vou dizer, desculpe, não é tudo por você, eu estou falando nem nada, mas é porque eu tenho gente que anda copiando o que nós estamos falando, né, todo dia eu vejo aí, olha, não sei o que, está copiando, então tem coisas que eu vou ficar meio na maciota, não é por você. Falta muito tempo ainda, de maneira que também eu imagino que os programas não estejam prontos, mas é a ideia, qual o caminho que vocês estão pensando em seguir? A ideia é, acho que tem duas coisas, a gente precisa fazer talvez um programa de renda que seja mais amplo, está certo? E a gente precisa pensar isso justamente, a questão é, onde é que nós vamos encaixar isso dentro da sua bolsa fiscal, está certo? Eu acho que essa é uma coisa importante, tem programas específicos aí, que não sejam de renda, mas que podem atingir essa população que não é, hoje, não é alcançada, está certo? Que está fora do mercado de trabalho, e aí eu estou falando de serviços mesmo, está certo? Que a gente queria fazer em termos de barateamento, está certo? De serviços públicos, ou, está certo? De acesso, que hoje não tem a diversos serviços, e isso pode ajudar, é um tipo de fórmula como se fosse uma remuneração indireta, estou falando de possibilidades para você. E a outra possibilidade, está certo? É fazer algum tipo de imposto de renda negativo, talvez, está certo? Que seria um, fazer um rebatimento, está certo? Você taxa aqui, rebate ali, tal, etc., isso pode ajudar muito. Eu tenho ouvido, por exemplo, vai começar a crescer, eu acho, agora vou bater um pouco só, por exemplo, está certo? Eu já ouvi essa semana, só essa semana, por incidência, duas pessoas vieram me apresentar projetos com a mesma característica, dizendo, olha, vamos taxar de forma mais uniforme, ou vamos taxar de alguma forma, vamos fazer uma reforma da taxação sobre bens e serviços, porque a gente sabe que quem paga imposto para essa questão indireta, acaba também sendo os mais pobres, proporcionalmente. então, vamos fazer uma reforma sobre esse, vamos dizer, do setor, a tributação indireta e fazer isso também um rebate, quer dizer, fazer com isso também uma transferência, está certo? de uma parte desse imposto. Então, e aí você sai da questão do mercado de trabalho, está certo? Só quem está vinculado no mercado de trabalho e pega todo mundo que paga. Então, tem algumas possibilidades, está certo? Faz uma combinação dessas três coisas. Uma é renda direta, está certo? Tipo, coisa de família, isso no Brasil. A outra é serviços, está certo? Como é que a gente pode estruturar o acesso a serviços, garantiramente ou não. E a outra é via estrutura primitária. Vocês estão pensando em fazer alguma coisa, criar algum tipo de imposto sobre lucro, sobre dividendos, sobre ganho de fortunas, coisas desse tipo? Sim, sim. Eu vou ser muito honesto com você, sim. A gente fala bastante disso, porque a gente entende que você tem uma parte da renda aí, está certo? Porque essa renda que é transferida na forma de dividendos, está certo? E não está sendo tributada. Os outros países fazem isso. A gente tem uma concentração muito grande de tributação hoje no Brasil sobre a produção, sobre o consumo. e proporcionalmente uma parcela maior da renda tributária. Então, a gente tem, primeiro, tem espaço para fazer isso. Até por uma questão de justiça social, por uma questão de eficiência do sistema tributário. As duas coisas. E tem também a questão, você está falando na questão de grandes fortunas, na verdade, a gente tem, na verdade, uma preocupação maior em taxar, a gente fala de fortunas, tal, etc., mas a gente tem uma preocupação maior em taxar as heranças. que é também o mecanismo usual que se usa de taxação, digamos, de riqueza. Certo? Quer dizer, taxar grandes fortunas, a gente está falando não vai pegar o cara que ganha uma renda boa, não é isso, não é isso, né? Também está pensando na pessoa que é muito rica e que hoje não está pagando imposto. Ou está pagando imposto muito baixo, a gente vê no escudo da receita, as isenções que eu citei na renda, tal, vendimentos não tributados, tal, etc., são um valor muito grande. Então, a gente entende que tanto por uma questão fiscal como por uma questão de eficiência do sistema, a gente está falando nessa carga tributária, reduzir a produção do consumo, aumentar na renda, e tem uma questão de justiça social. Muito bom, Nelson, a Juliana já está ali para denunciar que está chegando a hora de acabar, quero te agradecer muito, acho que foi muito legal, muito profícuo a sua presença aqui, acho que clarificou bastante essa questão do possível programa de governo do presidenciário Ciro Gomes, vamos ver o que acontece aqui ao longo dos próximos meses, temos muita coisa que vai acontecer, acho que vai ser um ano bem interessante desse ponto de vista, muito obrigado, foi um grande prazer ter você aqui conosco, Nelson. Foi, eu que agradeço, foi um prazer, a conversa muito agradável, foi ótimo. Espero fazer uma nova antes do final, antes da eleição. Exato, vamos fazer, com certeza, tá bom. Ok, Juliana, por favor. Super obrigada, Zé, super obrigada, Nelson, e Nelson já com compromisso firmado então aqui de voltar a conversar com a gente, hein? Bom pessoal, esta foi a conversa entre José Márcio Camargo e Nelson Marconi, que é economista, professor de administração pública e governo na FGV e conselheiro econômico de Ciro Gomes, pré-candidato pelo PDT. Se você quer acompanhar mais conversas como essa, a gente lembra aqui que começamos uma série de entrevistas, de bate-papo, como vocês queiram chamar, com membros das equipes econômicas, coordenadores e conselheiros das equipes econômicas também, dos presidenciáveis. A gente fez uma primeira conversa na semana passada com Ana Carla Abrão, que é head da Oliver Wyman, mas também faz parte do time econômico de João Dória. Está lá no nosso YouTube na playlist do José Márcio Camargo. Bom, a nossa programação de hoje segue com fechamento de mercado seis horas da tarde comigo, Mota e Vilegas. Segunda-feira, nossa programação volta ao normal com Denise no fechamento, mas a gente começa com o Morning Call oito e quarenta e cinco da manhã, resenha trader nove da manhã, resumo da manhã, uma hora da tarde com o Motinha fechamento de mercado, seis horas da tarde com Denise Mota e Vilegas e seis e quarenta e cinco da tarde temos assessoria live. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu joinha, se inscreva no nosso canal e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho